E vamos ver agora a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos do novo coronavírus. Na macro região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 20% da taxa de leitos ocupados. O Hospital Down e Média, a Santa Casa, não informam o número de leitos. No Hospital das Clínicas, a taxa de ocupação dos leitos é de 48,48%. A Beneficência Portuguesa informou que os dados são repassados para a Secretaria Municipal da Saúde. O Hospital São Francisco possui 15 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. O Hospital Santa Lídia está com 28% da taxa de ocupação dos leitos. A Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos na cidade é de 49,3% de CTIs e 29,6% nas enfermarias. Em Franca, o Pronto Socorro Álvaro Azul, Hospital de Campanha e Santa Casa, não tem pacientes internados com covid-19. O Hospital São Francisco tem uma pessoa internada, mas não informa o número de leitos. O Hospital Unimé de São Joaquim está com 20% da taxa de leitos ocupados. O Hospital do Coração está com 26,6% da taxa de leitos ocupados. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa de ocupação é de 7,6%. O Hospital São Paulo não está mais disponibilizando os dados. A UPA da Vila Xavier tem 37% da taxa de ocupação dos leitos. O São Francisco possui três internados, mas não informou o número de leitos. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informou a taxa de leitos ocupados. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 59% da taxa de ocupação dos leitos. No Hospital Norte, não há pessoas internadas com o novo coronavírus. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 8,3% da taxa de ocupação dos leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem duas pessoas internadas e não informa o número de leitos.